Fala aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo de Airsoft E no vídeo de hoje vocês vão conferir um game noturno O objetivo desse jogo é o mesmo do vídeo passado A gente tem que encontrar uma maleta que está escondida no campo em algum lugar E levar ela para a base do time inimigo Como a iluminação a noite é muito baixa para ser gravada com uma GoPro Eu tenho que usar uma câmera que grava com luz infravermelho para gravar os vídeos Pessoal, se vocês gostarem do vídeo deixem o seu like Ajuda bastante na divulgação do canal E quem ainda não for inscrito, se inscreve aí embaixo É isso então pessoal, aproveitem o vídeo Vixe, mas eu não gosto de usar lanterna Não Fecharam aqui também Você que falou do canal lá Eu assisto direto, até hoje Ontem mesmo eu estava assistindo o Solodáudio Que tinha aquele arco de EPI com o menino Perigão Não sei Não sei Vamos lá Antes, eu não gosto de usar lanterna Para minhas A gente vai ver, sim? A gente vai ver, sim? A gente vai ver, sim. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado que tem cara aqui em cima, viu? Lá em cima. Tem dois lados? Tchau, tchau. Tchau, tchau. No frente, ô** Não horsí mesmo. Eles tão em cima, no lateral de cima, lá. Tchau, tchau, tchau. A gente quer voltar em outro canto ainda Carregando A gente quer voltar em outro canto Tem que passar por ali Mas tem dois caras lá em cima Deles aqui? Ali não é campo Ali não é campo Reto aqui Não, aí sim, mas ali não tem passagem Os caras estão lá em cima Tem dois caras lá em cima Tem dois lá em cima Eu vi, passando Olha ali Eu vou abrir uma leira Viu? Cobre ali, aquela passagem Fica olhando ali Recua, recua Cadê? Aqui, ó Morto Puxa ele, puxa ele Nossa, velho Eles estão lá em cima Ah, você não pode falar Lá em cima Então, isso tem como Esse cara está vendo sempre certinho, velho Aí, f*** Vamos voltar para aqui Vamos sair daqui Que a gente consegue voltar mesmo Foi isso Chama ele aí Vamos embora, então Volta aí, vamos embora Cobre aí Cobre aí, cobre aí Viu? Viu? Cabe? Tem que salvar o maluco Morto? Morto Vem 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 Vambora Bora, bora, bora Bora Aí não sai Tem que ser pelo meio Passa, passa Passa, passa Passa, tomato Pai, mae Passa 儿 Passa 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 vocês querem ver o que que tem na maleta? tem luz ai? ta tudo ai? ta tudo ai? ta tudo aqui mano, eu estou estourando ah não falta ferro velho que 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 problema? ta ai? tem ai? ai deu ruim ta tudo ai? ta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri